Música Toda dor descida Te deixa sentir Ninguém recorda a passar Você se vendeu Ninguém foi ninguém Que eu estava apaixonada por você Eu sou o que quero saber Lindo e desanimada Na tua mente Faz o que quiser comigo Na imaginação Um homem que não se pergunto Mas chega agora eu digo Não, não, não Eu sou o que quero saber